Quem somos nós, né? O ser humano se acha tão especial e tão incrível. Eu viajo pra poder me conectar com isso e aprender um pouco mais, tanto do mundo quanto sobre mim mesma, porque nessa descoberta de pessoas e de culturas eu também me descubro muito. Pessoas negras precisam ter esse prazer de viajar, e eu faço questão de mostrar que é possível sim, que a gente consegue e que a gente pertence também a todo lugar que a gente quiser. Obrigado.